Música Olá, tudo bem? Está no ar o Alba Informa com as notícias do Legislativo baiano. O auditório jornalista Jorge Calmon, que fica aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, ficou lotado na tarde desta segunda-feira para a cerimônia de passagem de comando do Batalhão Especializado de Policiamento Turístico, o BEPTUR. A repórter Milena Barreto acompanhou a cerimônia e traz os detalhes. Confira. O Batalhão Especializado de Policiamento Turístico foi fundado em 2015 e conta com 229 policiais que atuam nos principais pontos turísticos da capital e do interior do estado. Na tarde desta segunda-feira, policiais e autoridades da Polícia Militar da Bahia estiveram reunidos no auditório Jorge Calmon, da Assembleia Legislativa, para a cerimônia de passagem de comando de polícias especializadas. Mudanças que trazem mais oxigenação e promovem o compartilhamento de experiências dentro da corporação. É só a prática salutar, as mudanças são necessárias na vida da gente. Eu tenho que desejar um bom trabalho, que represente bem, muito bem o estado da Bahia, a Polícia Militar da Bahia. O Tenente-Coronel Carlos Henrique comandava o BEPTUR há mais de um ano. Ele citou pontos importantes da sua gestão e falou das conquistas realizadas no período. A experiência é maravilhosa. Eu, como já tenho agora completado 12 anos no comando de unidades operacionais, passei a trabalhar com turistas. A missão principal do BEPTUR é justamente a segurança dos turistas. Realizamos a operação navio de abril a novembro. O New York Times indicou, dentre as 20 cidades do mundo, apenas uma brasileira. Foi Salvador como destino turístico em 2019. E assim continuamos o nosso trabalho, passando agora para o Tenente-Coronel Manuel Muniz Júnior. O Batalhão Especializado em Policiamento Turístico é apenas um exemplo de como trabalha a Polícia Militar, gerenciando de forma individualizada a prevenção a problemas de segurança pública. O Policiamento Especializado é um policiamento onde ele atua especificamente em algumas questões. No caso, o Batalhão de Choque tem a missão de combater os distúrbios civis e também um policiamento mais tático. Já o BOP tem uma missão já estratégica de alto risco. O Policiamento Turístico, de proteger e servir todos os turistas que chegam aqui na Bahia, seja ele do próprio Brasil ou até do exterior, dando segurança a essas pessoas. Dentre outros comandos especializados que nós temos, a Caatinga, a parte do ambiental, a parte do grupamento aéreo. São 37 unidades que a gente comanda. A Polícia Militar e Civil trabalham juntas nessa missão de garantir tranquilidade aos turistas. Para a delegada titular da Delegacia de Proteção ao Turista, Marita Souza, fazer parte deste evento é motivo de orgulho. A parceria é total. A gente trabalha unidos. Eu só acredito no bom policiamento, se for assim. A Polícia Civil junto com a Polícia Militar trabalhando unidas para o bem comum de toda a nossa sociedade. A Polícia Militar faz o trabalho preventivo, faz o trabalho ostensivo. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária. É aquela que irá atuar após o fato ter acontecido. Aí iremos trabalhar com a investigação para a identificação do autor, verificar as condições do fato, em que se dê os fatos, a motivação e tudo isso para formalizar o inquérito policial, que logo em seguida será remitido para a Justiça. O novo comandante já está na corporação há 32 anos e atuou como diretor de aviação da Casa Militar do Governador. O Tenente-Coronel, Manuel Paulo Muniz, chega para o BEPTUR, trazendo o desejo de expansão dos cuidados, gerenciamento e prevenção à violência ao turista. A diretriz do Comando-Geral é que possamos ser mais abrangentes e mais intensos com a presença no terreno, visto que a ação da Polícia Militar é preventiva. Então pontos como locais de chegada na cidade, o aeroporto, o terminal marítimo no período de alta estação, são pontos já cobertos e a intenção é expandir para outros pontos da cidade, a fim de preventivamente ocupar o terreno, oferecendo a tranquilidade àqueles que por ali passam, também à nossa população e dar as respostas necessárias no caso de uma ocorrência policial. Então expansão é a meta do batalhão especializado em policiamento turístico. Siga a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais e no site al.ba.gov.br. A gente se vê a qualquer hora em nossa programação. Tchau, tchau!